Esse muro não é o orgulho da Vila Sacadura Cabral em Santo André. Ele faz parte do Centro de Detenção Provisória da cidade. Mas os moradores deram uma boa solução. Aproveitaram o local para fazer uma sala de cinema a céu aberto e gratuita. Que barulho é esse? São filmes produzidos pela própria comunidade e alguns filmes que o SESC também seleciona, que tem os direitos de exibição e projeta. Então são animações, documentários, filmes de ficção. Tem algum contexto com a realidade dos jovens aqui do local. Mas o cinema é apenas parte de um projeto financiado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Em todo o mundo, mil projetos foram inscritos e apenas 67 selecionados. Aqui em Santo André, a ideia é incentivar o jovem a desenvolver projetos em defesa do meio ambiente e da cidadania. Nesse projeto tem uma parte que a gente iniciou, que foi a capacitação. Através de visitas técnicas, a gente está trabalhando com jovens. Então a necessidade de que esse trabalho fosse o máximo possível dinâmico. Que envolvesse onde eles pudessem aprender sobre a temática ambiental e trazer, aplicar essa temática ambiental na própria comunidade. Então a parte de formação e depois aplicação de projetos. No total, a iniciativa vai receber 25 mil dólares. Mas quando a verba acabar, a ideia é que a garotada continue imobilizada. Antes a gente não tinha muito a ideia de educação ambiental. E hoje nós já temos essa ideia. Para que serve o reciclado, para que a importância de separar, a importância das áreas verdes. O Sesc de Santo André gostou da proposta e vai realizar projeções toda primeira sexta-feira do mês. A ideia é fazer do cinema uma rotina para os moradores do bairro. Mas quem pode cometer um crime desses? No final da exibição, Lucas, de 16 anos, pega a vassoura para limpar a rua. Meio ambiente também é deixar as coisas limpas, né? Com certeza, deixar tudo limpo. Com certeza, deixar tudo limpo.